Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e o Minecraft recentemente fez a sua mais nova atualização, o Minecraft 1.13 Que deu uma total repaginada nas águas do Minecraft que eram sem graças Agora a gente tem biomas na água, cada bioma tem a sua cor diferente, a sua tonalidade de azul Agora nós temos corais, vários peixes diferentes Então a água ganhou um novo universo no Minecraft 1.13 E há um tempinho atrás, não sei se vocês sabem, mas a própria Mojang andou postando no Twitter que a nova atualização seria no deserto Faria sentido, já que como essa atualização foi feita na água, então o deserto, que seria o contraponto, faria sentido ser a próxima atualização Então apareceram fotos de algumas ideias do que teriam nessa nova atualização, do que seria o Minecraft 1.14 Com as atualizações do deserto Mas, infelizmente, pelo menos por agora, tudo não passou de uma brincadeira de 1º de Abril É, pode ser que futuramente eles façam uma atualização? Pode, mas a postagem foi só uma piada de 1º de Abril Mas aí eu fiquei pensando, galera, como poderia ser uma atualização do deserto no Minecraft 1.13? Talvez aí na 1.14 Pois é, hoje eu vou brincar isso com vocês Eu vou pegar aqui algumas ideias do que eu gostaria de ver de uma atualização no deserto E aí eu vou passar passo a passo aí do que poderia ser mudado, do que poderia vir de novo Eu espero que vocês curtam E lembrando que se vocês curtirem, é muito importante vocês deixarem seu like Porque se esse vídeo pegar muitos likes, eu posso fazer como seria uma atualização das jungles do Minecraft Exemplo só, tá pessoal? Então, sem mais delongas, vamos que vamos para o vídeo de hoje De como seria o Minecraft 1.14 Como seria a atualização do deserto da Mojang O deserto tem até um pouco mais de vida do que tinha antigamente a água Porque o deserto, ele conta com essa fontezinha aqui que vocês estão vendo Tem a vila do deserto Tem até mesmo a pirâmide, uma das dungeons do Minecraft Mas dá para colocar algumas coisas que poderiam dar mais vida Ainda assim, em termos de vegetação para o deserto E a primeira coisa que eu consigo pensar é um oásis mesmo Por que não colocar um oásis no meio do deserto Com chance de dar spawn e tal Uma fonte de água como essa E o mais legal, galera, é que a gente poderia ganhar a oportunidade de ter árvores novas Então, eu fiz um oásis bem porco Que construiu um oásis bem porco no meio do deserto E aí, a gente conseguiria ter a oportunidade De ter, inclusive, uma madeira nova Que, se eu não me engano, as últimas árvores que foram adicionadas Foram lá na 1.6, cara Que foi a Dark Oak Wood e a Caça Faz sempre que a gente não tenha uma madeira nova no Minecraft Então, eu posso estar enganado Eu posso estar me esquecendo de alguma Mas seria interessante, entendeu? Então, aqui, a gente tem as palmeiras que estão no oásis Que é um tipo de vegetação que pode aparecer no oásis E aí, a gente tem aqui uma madeira totalmente nova E se você quiser enriquecer mais ainda a experiência do oásis Você poderia fazer o seguinte Por que não tem uma chance, sei lá, de dar um spawn de um tesouro no oásis? Isso é legal, hein? Coloca aqui, debaixo d'água mesmo Põe aqui algumas comidas Pode colocar aqui, talvez, umas esmeraldas ou diamantes Espalha aí Então, eu acho que o oásis poderia meio que servir como O próprio coral da atualização das águas Então, seria um incremento de vegetação Que deixaria bem legal o nosso deserto E pra quem quer saber, eu tô usando mods aqui No caso, é o mod do Biomes or Plant Que adicionou essa palm tree aqui Essa palmeira, beleza? O Minecraft, por ser um jogo bem completo Ele também conta com eventos climáticos Então, nele, você vai ter chuva Em lugares frios, você vai ter neve Então, por que não adicionar numa atualização do deserto A sandstorm Que é a tempestade de areia Que é um evento muito comum em deserto Seria muito interessante Aqui tá dando até pra ter um pouquinho da noção Do que poderia ser Porque graças ao Biomes or Plant Você fica tendo uma neblina Em volta do deserto Uma neblina amarelada, certo? Então, seria interessante Pra dar um enriquecimento aí no deserto Fazer uma tempestade de areia de tempos em tempos Seria bem mais intenso do que Essa simples neblina aqui Que deixa tudo meio opaco Mas, seria uma adição muito da hora Agora há pouco eu mostrei pra vocês Essa fonte que todo mundo já encontrou No meio do deserto Eu não sei vocês, galera Mas eu sempre achei ela meio misteriosa Eu sempre achei que foi uma oportunidade Meio que perdida da Mojang Trabalhar em cima dela Porque é basicamente Uma fonte de água Um fosso de água No meio do deserto No meio do nada, cara Por que não trabalhar isso? Então, eu imaginei Por que não fazer uma mini dandiazinha Uma mini salinha Embaixo dessa fonte mesmo Como se fosse um mistério de alguém Então, eu me inspirei Nos igloos que foram adicionados Há pouco tempo no Minecraft E aí eu coloquei Esse zumbi preso aqui Mas realmente foi só pra me inspirar Poderiam ser outras ideias Poderiam ter uma dandia completa Um labirinto aqui embaixo Que seria muito da hora E aqui eu coloquei um baú Com alguns tesouros também Por que não, né? Então, esse poderia ser um incremento Aí pras fontes Que sempre estiveram no Minecraft Só que dessa vez Elas guardam um segredo E eu acho que ficaria Bem mais interessante Na atualização aquática É lógico que a Mojang Adicionou novos animais Então, a gente tem vários peixes novos A gente tem tartarugas Golfinhos Então, nada mais natural Que uma atualização do deserto Também ganhasse novos animais O Minecraft já tem a lhama Já tem até o cavalo, né? No caso, foi um cavalo pequenininho E os dois servem como montaria E servem pra você poder carregar itens Tá faltando o que, cara? Pra uma atualização do deserto Com certeza a gente precisaria ter Camelos Sim, galera Faltam os camelos Eu tô mostrando pra vocês imagens aí Porque já existem modelos muito bonitinhos Muito legais Bem feitos De camelos Então, eu acho que sim Deveria ser adicionado aí Uns camelos No Minecraft Que seria o novo animal perfeito Pra uma atualização do deserto Tô certo? Esse ponto aqui Eu realmente não consigo imaginar Acontecendo Mas Não custa sonhar, né, galera? Estamos falando Da Vila do Minecraft Cara A Vila do Minecraft Também poderia receber uma repaginada E ia ficar bem legal Eu peguei esse mapa aqui na internet Eu vou tentar deixar na descrição O link pra vocês poderem baixar também E com certeza Mojang não faria uma atualização de vila Que deixaria desse jeito Mas O mínimo do pedido Que eu gostaria de ver É que As Casas da Vila do Minecraft Do deserto Recebessem uma atualização Pra ficar mais parecido Com casas de deserto mesmo Então Mais parecido com essas estruturas Que vocês estão vendo Que realmente parecem Meio mais Casas do deserto E não Aquelas casas que a gente tem Que são basicamente A mesma casa Das vilas normais Só que feita de sandstone Tá ligado? Então Olha só como é que seria Um formato De casa do deserto Olha só Esse aqui é o perfeito Mano Esse aqui é o exemplo perfeito Então Eu realmente acredito Que a gente não vai ganhar Uma cidade desse tamanho Cheia de detalhes Desse jeito Mas se a gente conseguisse Pelo menos Reformar as casas Mojang reformasse as casas Pra elas ficarem mais parecidas Com Casas naturais Do deserto mesmo Já seria Um grande Plus Na atualização E pra terminar Vamos falar Das pirâmides Do minecraft Essa estrutura Que famosa Muito da hora Não reparem Na forma com que ela Deu o spawn Aqui não Mas enfim Você reconhece A pirâmide Todos vocês já entraram Nela Tiraram o loot Talvez até tenha Sem querer Explodido As TNTs Mas Seria muito interessante Se a gente entrasse Que encontrasse Alguns monstros Exclusivos Então Eu acho que o melhor Monstro que a gente Poderia encontrar São as múmias mesmo Então você pode entrar Numa pirâmide E encontrar múmias Elas poderiam dar Spawn Perto da pirâmide Do lado de fora Também seria bem da hora Elas poderiam dar Um loot específico Talvez Por que não Olha os seus casos Só uma carne podre Entendeu Então E no caso aqui Eu não estou conseguindo Bater nelas Ah Agora sim Estou conseguindo bater Isso é interessante Não precisa ser tão forte Não Mas se a gente Simplesmente conseguisse Pelo menos dropar Poderia dropar Talvez fios Ou uma carne podre Como eu havia dito Poderia dropar Ao ser morto Ou Poderia mesmo Ter um item Específico Tipo quando você mata O Drowned Que é o novo mob Que ele pode dropar Uma lança Então ele poderia ter Uma nova arma aqui Por que não Seria da hora também E como todos vocês sabem Quando a gente quebra Aqui o bloco azul A gente sabe que lá embaixo Vai ter os tesouros Onde se você Cair de forma errada Você pode Cair na armadilha Que vai clicar Na plaga de expressão E vai estourar um monte Em T Que vai explodir Os seus baús Mas E se ao invés De ter aquela sala secreta De tesouros Quando a gente descesse A gente se deparasse Com o faraó Sim galera Como um boss Eu botei a barra de boss Nele Porque ele poderia ser Um boss Bem da hora Ele poderia ser feito Através de invocação Ele poderia estar aqui também Eu acredito que Para ter um faraó Ele não precisaria ser Tão forte Quanto um Wither boss Ou ender dragon Não Ele poderia ser Sei lá Um mob um pouquinho Mais forte Do que um zumbi Por exemplo Mas é para dar um charme Maior E meio que ter um faraó Dentro da pirâmide Então eu criei aqui Um simples corredorzinho Com o sarcófago Aqui em cima Nada demais Você poderia inclusive Lutear esses blocos De ouros depois Ele poderia dropar Algum item especial Ou dropar Alguns diamantes Seria bem da hora Entendeu Então são só exemplos Eu novamente Não estou conseguindo Matar os mobs Eu não sei por que Mas Além de ter então As múmias aqui Seria interessante Eles repaginarem O subsolo Da pirâmide Para ter um boss Uma criatura Bem diferente Aqui de baixo Para poder você enfrentar Eu acho que seria Bem legal Então Essas são algumas coisas Que eu acho que Poderiam ser adicionadas Numa futura atualização Do deserto E agora Vem a sua parte Meu camarada Primeiro deixa o like No vídeo E segundo Você acha que deveria Ter mais coisas Deixe nos comentários O que uma atualização Do deserto Deveria ter para você Coisas que eu não Mencionei aqui E outra coisa Se vocês gostarem Do vídeo Lembrando Eu posso trazer Como seria uma atualização Da jungle Por exemplo Ou alguma outra ideia Se vocês tiverem Sugestões sobre isso Deixe nos comentários E eu fico por aqui No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Dessa ideia Se vocês curtiram Não esqueçam de explodir Like esse vídeo Tamo junto Até a próxima Falou E fui Tchau pessoal Falou